Boa tarde aqui pro nosso convidado, o Rica Perrone, que é jornalista, escritor, empresário, blogueiro, youtuber, radialista, craque no FIFA, essa eu quero ver, hein? Odeia os pontos corridos. Eu também. Não chama time europeu de meu e acha, como a gente, que futebol é entretenimento. Boa tarde, Rica. Seja bem-vindo ao 98 Futebol Clube. Que apresentação, hein? Tudo bem? Que honrado agora. Só a parte do FIFA aí que já mudou, agora eu jogo PES. É mesmo? Você também mudou? Porque eu também mudei pro PES esse ano. Ah, troquei, mas é legal, né? Ah, tem os nossos times, né, cara? Licenciados, tem os times brasileiros, como não, né? Eu gosto do FIFA também, mas o FIFA tá cheio de gambiarra. Tem os estádios, né, cara? Isso. Você também pode baixar na internet os patches e atualizar, botar os times históricos e tal. Então, a gente fica jogando lá com o São Paulo de 93, porque atual não dá. Ah, não dá, não? E se tiver o Cavani? Ah, muito delirante pra mim, eu acho. É, né? De uma pandemia, sem dinheiro pra pagar, com problema pra pagar o salário de abril, pensar no Cavani, eu acho que é um negócio completamente... Aí. Mora da realidade. É a mesma coisa que eu falei com você. Mas ele tá certo. Vai pro galo aqui, não sei o quê. Mas é que nada impede que lá no nosso time tenha o Cavani, ué, hora bola. No PES, né? É, lógico. Lá no videogame eu posso ter. No PES eu uso, no PES às vezes eu uso o Cavani, eu pego o Romário de 989. Então. Ó, como é que tá o isolamento, ô Rica? Você tem levado na boa, tá tranquilo pra você? Como a gente escreve também, você faz muita coisa de casa, né, velho, também. Então você não sofre muito, acaba não sofrendo tanto, né? Imagino eu. É, eu já tô naquela que eu já não aguento mais. No começo eu achei divertido e tal. Ah, que maneiro, olha, novidade, tem lives, porra, agora eu já tô naquela que eu não... Caraca, eu não suporto mais isso, cara. Pelo amor de Deus, esse negócio tem que acabar. É. Entre a cloroquina e o São Paulo, eu tô torcendo pra cloroquina. No final, no comentador, eu não tô sem morar. Agora mesmo morando no Rio, né, ô Rica? Você não mora na frente da praia, né? De atravessar a rua, dar um pulinho lá, dar uma salgada no corpo e depois voltar, né? Mesmo morando no Rio, não tá dando pra dar uma saídinha, uma fugida, nem que seja o supermercado. Eu vou andar na praia, às vezes na orla ali, porque aí tudo bem, né? Manter uma certa distância dos outros. Eu ia dizer, eu vou correr na praia, mas isso seria uma piada pronta, né? Então, evidentemente eu vou caminhar ali feito um leitão e aí volto pra casa e tal. Mas é isso que dá, né, cara? Não dá pra você ir pro restaurante, tá tudo fechado, você não pode ir no cinema. É uma coisa meio, tipo, eu não aguento mais assistir televisão, assistir Netflix, eu não suporto mais isso, entendeu? É complicado. Agora, ô Rica, a gente tava até olhando aqui, o Gilberto perguntou. Ah, o Rica tá em algum veículo tradicional, ou você trabalhou, se não me engano, na Rádio Transamérica aí do Rio. Não sei se você tá nela ainda. Eu fiz, eu já fiz na vida, eu já trabalhei na Rio.com. Trabalhei não, né? Fui parceiro na Band News aqui no Rio. Band News. Já trabalhei na Bit98, no Rio. Rádio Globo, TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Enfim, no começo eu passei, antes de surtar e querer ir pro meu caminho, eu passei por algumas emissoras e depois eu sempre fiz parceria. Eu nunca fui funcionário de nenhuma. Eu sempre fui parceiro, né? Tem um patrocinador que leve, eu faço a participação, eu faço tal, mas eu não sou funcionário da Rádio. Band News foi a mais recente, né? Band News foi a mais recente aqui no Rio. É, então, eu queria saber desse surto que você teve, então, né? De largar os veículos tradicionais de comunicação e ir pro mundo virtual. Você tá no Sparkle também, a 98 também entrou no Sparkle com os bastidores, YouTube, Twitter, Instagram. Você, o que que te deu que você largou e falou, ah, quer saber, não quero isso aqui não e quero ir só pra rede social, velho? Igor, na realidade, isso é o seguinte, cara. Era 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso, nem tinha rede social, pra falar a verdade. Era mais porque eu realmente não queria fazer bem. Eu entrei na televisão quando eu tinha 17, 18 anos. E aí, teu mundinho cai, né? Quando você entra e vê de perto, você fala, caraca, não é nada daquilo que eu achava que era. E aí, você começa a assistir tudo isso e fala, não, pra mim não dá, eu não quero fazer parte disso, eu não concordo com isso, eu não quero. E aí, eu resolvi fazer meu caminho sozinho, eu fui o primeiro a fazer, né? Então, eu encontrei dificuldades com outros agora. que, bom, não vão encontrar, né? Que é o preconceito, os patrocinadores falam, bom, mas eu vou patrocinar um jornalista que não trabalha em lugar nenhum, mas como assim, né? Esse tipo de coisa, como assim você trabalha na internet, né? De que emissora você é na hora de dar uma entrevista e tal? Eu ouvi demais isso. Então, agora não, agora você consegue chegar e explicar pro cara e tranquilamente o cara entende, né? Então, mas basicamente foi aquilo que hoje o Brasil todo descobre, através dos problemas que tem hoje entre a imprensa tradicional e a população brasileira, foi algo que 20 anos atrás, quando eu entrei e vi de perto, falei, não, não vou participar. É hipocrisia, né? Não, é absurdo. É uma coisa surreal. É muito sujo. Sujo assim, não de corrupção exatamente, mas de interesse, sabe? Você só dá as coisas conforme o teu interesse, você dá o tom conforme o seu interesse. E eu falei que eu não vou participar, nem pro futebol, nem pro resto. Pra tudo, eu não vou participar, entendeu? Fui meio rebeldinho. Mas até que não deu tão errado assim, né? É, mas se você tivesse trabalhado na 98 nessa época, você ia ficar mais tranquilo aqui. A gente tá suavão, viu? Num programa que nem vocês assim, cara, é o que eu acredito pro futebol, entendeu, gente? É o que eu acredito. Futebol, você tem que dar risada, velho. Você tem que apresentar sorrindo. Nego que faz futebol de terno, parece que tá num velório, entendeu? Só traz notícia ruim, né, Rica? Porra, a imprensa trata um esquema de corrupção com 15 segundos e gasta uma hora e meia pra falar de um jogador que fez uma transação errada. Pelo amor de Deus, cara, esse é futebol, entendeu? É verdade. Vai atrás da Marisa, do Lula, do Temer, do Bolsonaro, sei lá, eu fico enchendo o saco com futebol. É verdade, a gente tem que se divertir mesmo. Futebol é pra isso, eu concordo com você, é entretenimento. Ô, rapaziada, vamos fazer pergunta também, fica à vontade. E aí tá todo mundo, boa parte, viu, Rica, tá fazendo de home office, tá de casa também, com a gente ao vivo aqui na live. Vamos lá, eu vou fazer a pergunta. Rica, você tá rico? Ah, vai cagar, meu tão. Não, não é possível. Não, pra saber como é que ele tá aí. Ele simplesmente largou o tradicional e entrou aí no virtual? Cara, eu não tô rico não, não, rico não. Acho que não. E vou te falar, cara, sinceramente, muito sinceramente, eu não tô rico por decisões pessoais burras minhas, como por exemplo, casar várias vezes. Coisas que gastam muito dinheiro, entendeu? Tô no terceiro, você vai casando, vai separando. Antes e depois. Meu irmão, é uma pica, tem que mudar de casa, imóvel, tem um inferno, cara. Eu não sei por que eu faço isso. Resumidamente, se eu fosse guiado, eu tava rico. E por que eu também, cara, eu fico com uma dependência muito brutal de momentos como o de hoje. Então, assim, tem momentos como, por exemplo, chegar na Copa do Mundo, eu falo, caraca, é muito patrocínio, é muita coisa pra fazer, é muito dinheiro que vem, né? Você fala, pô, você vira uma referência de uma coisa que as pessoas procuram, é mais barato anunciar comigo do que com uma emissora, óbvio, né? Então, quem não tem condição de anunciar com a emissora, vem anunciar com as influencers, né? Agora, chega um momento que nem esse, por exemplo, chega uma pandemia, cara, provavelmente as emissoras vão continuar dando jeito de pagar por um ou dois meses dos seus funcionários. Os meus patrocinadores simplesmente me ligam e falam, cara, tá cancelado. E eu tô com o que fazer, entendeu? Então, esses altos e baixos, ele acaba deixando você, você só fica rico se você for um cara planejado. Como eu não tenho ideia do que eu vou fazer às duas e meia da tarde hoje, você imagina que eu não estou. Agora, é melhor esse aqui, né, ô Rica? Porque é uma época que tá todo mundo em casa, querendo consumir conteúdos pra entreter mesmo, pra distrair. E a galera, por exemplo, a gente aqui, não sei se a gente pode falar, mas a gente teve um crescimento absurdo de audiência. É. O chegou e boa pra ontem. Eu estive no Instagram, mas no YouTube, por exemplo, que é onde paga, né? Porque o Instagram não paga, né? O YouTube que paga. Cara, o corte do futebol foi brutal. Todos os meus amigos que tem futebol falaram que, assim, não sei se... A gente não consegue saber se a procura ou se o Instagram recomendando o vídeo é que diminuiu pra cacete. A gente não consegue saber. E, obviamente, também, cara, não tem um time nem treinando. É verdade. Os assuntos são absolutamente difíceis. Então, eu não consigo te dimensionar o que que tá acontecendo. Mas houve um aumento na minha audiência virtual de Instagram e tal, não sei o quê. Mas no futebol, especificamente, não houve. É. Ao contrário, caiu bem. Porque falta matéria-prima, né, ô Rica? Mas aí que entra o diferencial de cada um. Você com a sua opinião, a gente com o nosso bom humor, é nessa hora que você mostra quem é você, mostra a sua cara. As pessoas estão buscando. Se não tem o resultado, se não tem como foi o jogo, o pós-jogo, tem a opinião, tem a informação, a especulação do Cavani. E o que que você pensa do Cavani no São Paulo? Tem a nossa maneira divertida de tratar as informações aqui também, especialmente do futebol mineiro. E isso é o que fica. E aí... A coisa mais impressionante é que eu comecei a fazer uma brincadeira no meu Instagram de responder perguntas sexuais das pessoas. E aí a pessoa conta o problema ou... Cara, eu abro lá as perguntas e o cara vem e conta. Cara, estou saindo com a prima da minha mãe. Nossa! Eu falo, não, brother, você não pode fazer... Aí o outro fala, cara, é normal a mulher gostar disso, 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 não. Eu falo, não, cara. Outro fala, pô, eu gosto de tal coisa atrás. Eu sou viado? Eu tenho que responder, desculpa, querido, sim. Isso aí tem me dado um monte de seguidor, porque um monte de mulher começa a me seguir pra fazer perguntas e ver o resultado da enquete do que os homens pensam. E os homens vão sacanear, vão fazer bagunça, porque sabe como é que é homem, né? A gente é adolescente até os 60. É bom demais, velho. Quinta série eterna, né? É doutor Rick Baller, né? A gente é eternamente quinta série. Fala, Padre. Tudo bem, Rick? Tranquilo? Beleza, Rick? Fala, meu craque. Tudo bem? Aqui é o Padre. Uma perguntinha só até a nossa enquete de hoje, cara. Pra você, qual que é a melhor seleção que você viu ou que você acha de todos os tempos da seleção brasileira? Cara, eu nasci em 78. 82, eu vi muito mais que o replay tem uma memória do meu pai ali e tal. Eu tenho muita memória de 86. Dali pra frente eu tenho muita memória. Eu acho que o time que no papel deveria ter dado certo e não deu é de 2006. Pois é. Aquele time tinha que ter dado certo. Porra, não é possível que aquilo não deu certo. Mas também ninguém mandou contra tal Parreira. E eu gosto muito da seleção de 82 e 86 porque eu gosto muito desse estilo de jogo. Eu gosto muito de futebol bem jogado. Eu não gosto de meio a zero. Eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de jogo bem jogado. Então, os times de 82 e 86, eu acho que, assim como os atleticanos, eu tenho um grande apreço pelo tele, obviamente. É. A gente também. É, eu gosto muito daqueles dois times lá. O de 90 me dói porque perdeu pra Argentina. Não porque perdeu ou porque jogava bem. É porque contra a Argentina. Eu não gosto de perder pra Argentina. Então... Boa questão. Boa questão. Boa questão. Boa questão. Boa questão. Agora vai entrar no pau. Aliás, a gente tem uma... Eu vou dar uma frase. Eu vou dar uma frase que eu gosto muito. Eu gosto muito do Galvão Bueno. Ele disse assim, olha... Ganhar é bom. Mas ganhar da Argentina é muito melhor, amigo. Você concorda com o Galvão, Rica? Muita coisa. Irmão, na boa. Se a Argentina entrar numa guerra contra o coronavírus, eu fico na dúvida. Aí que vem a grande polêmica. Mas é o legal da rivalidade, cara. É porque a rivalidade... Se não polêmico qualquer vez a torcer pra seleção... Porque os caras são bons de bola também. Você quer saber que o... Os caras são bons também, velho. Eles têm grandes times, grandes craques, grandes seleções. E é legal, Tessy. Eu acho legal isso. Mas tem brasileiro que gosta da Argentina, Rico? Aí tem, é isso. A bunda é de cada um, né? Eu acho que é um direito a pessoa usar como bem-entendido. Tem muita gente que faz escolhas aí, muito duvidosas e tal. Mas é um direito a pessoa torcer pra Argentina. A única questão que eu acho assim... A Argentina roubou uma Copa em 78 e tirou a agenda final. A Argentina topou os nossos jogadores, tirou a gente da final. Tirou a gente da Copa do Mundo em 90. Fazem chacota com a nossa cara. Distribuem pontapés e roubam os times brasileiros da Libertadores desde sempre. Água batizada. Mais um argentino vestiu a camisa do Brasil pra dizer Ah, eu simpatizo com a seleção brasileira. Se do lado de cá alguém quer se prestar o ridículo de ser a pirainha do cara que deu a volta de você, eu não vou ser. Mas aí vai da instrução, né? Meu Deus! Mas foi aí que surgiu a treta, então? Olha só. Só pra lembrar o Galvão, ó. É bom ganhar. Ganhar da Argentina é muito melhor. Brasil! A treta com o Portuga, Rica. Que saiu desse negócio de brasileiro e argentino. Foi daí que surgiu essa treta. Teve treta? Eu não tenho treta com o Portuga. Eu costumo dizer assim que a minha diferença pro Portuga é que quem não gosta de mim não me conhece. As pessoas que não gostam dele são exatamente as que conhecem ele. Mas assim, eu não conheço o Portuga. Eu nunca tive brinco com ele. Uma vez, no Twitter, por eu fomentar essa brincadeira do Brasil-Argentina, essa rivalidade e tal. Ele levou pro pessoal, mas eu entendo, compreendo. Ele torce pra portuguesa, ele torce pra Argentina. É até um puta frustrado. Não tem nenhum motivo pra sorrir na vida. Ele ainda é gordo, baixinho, feio e idiota. Então não tem graça nenhuma. Então ele não tem a menor possibilidade de sorrir. Então é um cara amargurado. O que ele fez? Ele levou aquilo pro lado sério. Foi lá e começou a me agredir loucamente no Twitter. Como se eu tivesse falado da mãe dele. Aí eu falei, desculpa, cara. Eu acho uma merda. Tanto a Argentina quanto você torcendo pra Argentina. Aí bloqueou, bloqueei ele e pronto, acabou. Aí acabou dali. Mas é o seguinte... É uma briga. Eu nunca discuti com ele. O Portuga é legal, velho. Quando eu te conhecer, ele vai gostar de você e você vai gostar dele também. Até porque vocês têm pensamentos bem alinhados, viu, em relação a temas políticos. Ele também não gosta de pontos corridos, né? Não gosta de pontos corridos, não gosta da esquerda. Eu não sei porque ele levou tão a sério e foi me xingar por causa do negócio da Argentina. O Portuga é um cara muito legal. É porque o pai dele é argentino. É isso. É porque o pai dele é argentino. Acho que é... Acho não. Tenho certeza porque ele trabalhou com a gente aqui. Ele é um amor de pessoa. Ele não consegue compreender a rivalidade. Eu tenho parentes corintianos e palmeirenses e a brincadeira é a mesma. Lógico. Então a gente vai fazer um encontro entre o Rica e o Portuga um dia. Você sabe o que é isso, Rica? É porque rede social, o texto não tem entonação, né? O texto, às vezes a pessoa lê ali e não consegue perceber, não consegue entender que é uma brincadeira, que tem ali uma crítica que é mais voltada pro lado da brincadeira, do humor mesmo. Mas xinga mais o Portuga que é legal que ele tá assistindo e ele tá fruto em casa. Por que a gente não põe os dois no ar pra fazer as pazes, hein? É, é um show do molejo. Não, isso é uma coisa que eu juro. Eu tenho vários desafetos na imprensa, mas a única coisa que eu posso garantir sempre é o seguinte, todas elas foram reações. Eu nunca, simplesmente, eu não consigo entender. Eu tive duas brigas por causa de Argentina. Uma foi o Portuga, que saiu me xingando loucamente por causa de uma brincadeira. E o outro foi o Fernando Meligeni, que deu uma surtada na rede social, que é a ponte preta do tênis, não entendeu nada? Um dia eu tava falando, o Lucas Prato tinha três meses de Atlético Mineiro, e tinha os atleticanos falando em naturalizar o Lucas Prato pra jogar na seleção. Eu falei, não, gente, peraí, naturalização é uma coisa séria. Você tem que ter uma relação com o país, porque senão se torna um negócio. Então você começa a contratar. Então, assim, o cara tá há três meses aqui, o cara não tem nenhuma relação com o Brasil, não tem nenhum motivo pra se naturalizar o Lucas Prato. Eu sou contra a naturalização. O Meligeni achou que eu estava falando contra a naturalização, ao invés de ler, entrou lá com as duas patas dele e veio, é, porque você é isso, é nóvio pro caralho. Eu falei, tá maluco, ponte preta, vai aonde, cara? Ponte frio! Sacanagem, pô! Aí, porra, aí ficou uma coisa mesmo, pô, mandei ele pra aquele lugar, me mandou pra aquele lugar. Falei, pô, o cara é maluco, eu tô falando de uma outra parada, o cara acha que eu sou contra seres humanos sendo inaturalizados. Coisa maluca, cara. Mas a Argentina, ele tem essa parada meio de querer uma treta a qualquer coisa, né, cara? É, mas isso acontece às vezes. E olha o que é engraçado, eu era fã do Meligeni, porque o Meligeni é o ser humano da história da humanidade conhecido, que tomou a única, é quase o primeiro homem a se curar de um HIV, ou seja, ele é um cara notável que nasceu argentino e se curou e deu, foi jogar, foi disputar pelo título brasileiro, pelo Brasil, então, ele é um notável da história do esporte, entendeu? Eu disse que teríamos polêmica com o Rica Perrone aqui no 98 Futebol Clube, muito bom, muito bom. Ô Igor Tepe, fala da Facilita Brasil, que eu tenho uma outra pergunta pro Rica a respeito do, do, como é que tá a expectativa dele pra volta do futebol brasileiro, o que que ele tem acompanhado, como é que a federação, é, no Rio de Janeiro tem tratado o assunto, como é que ele tem visto lá em São Paulo também, boa. Ô Gilberto, deixa eu só falar da Facilita, Adroaldo, rapidinho. Porque a galera que tá tomando multa à torta, à direita, aliás, toda vez que eu vou lá no Rio de Janeiro, eu tomo uma multa naqueles pardais lá do Rio de Janeiro, viu? Ô Rica, manda o pessoal dar uma seguradinha nesses pardais aí. Isso aqui é o quê? É, tá doido, 50 quilômetros por hora não dá, não. Às vezes você tomou uma multa... Sai do molejão trançando as pernas, não sabe nem o que que tá levando pra casa. Outro dia levou um travesti pra casa achando que era mulher, agora vem meter essa que não sabe o que que toma multa, pô. O que que é isso? Aquele dia do molejão foi doido demais, viu, velho? Eles podiam fazer aquilo ali mais vezes. Então, galera, se você tomou multa injustamente, tá com excesso de pontos na carteira, entre em contato com a Facilita Brasil, porque você tem direito à defesa, a Facilita vai protocolar o recurso e parcela tudo em até doze vezes pra você. O WhatsApp é o nove nove quatro cinco dois cinquenta zero cinco, nove nove quatro cinco dois cinquenta zero cinco. E o site é o facilitabrasil.com. Vai dar uma suavizada aí nos seus problemas, viu, Gilberto? Boa aí pra você também, né, Gorté? Porque eu sei. Ô, Rica, cê tá otimista com relação à volta do futebol? Eu vejo, acompanha algumas informações aqui sobre, nesta semana, uma conversa entre os clubes pra começar a definir algumas medidas. Talvez em maio, talvez junho, julho. Cê tá otimista? Como é que cê vê esse cenário aí no Rio de Janeiro? Pegando, assim, também Rio, São Paulo, pra gente também saber o que pode acontecer aqui com o Campeonato Mineiro, já que a CBF disse que o Campeonato Brasileiro só vai começar após os estaduais, então primeiro tem que concluir os campeonatos estaduais. Cê tá otimista? É. A gente sabe que, eu tenho dito isso em algumas lives que eu faço, porque as pessoas, não sei se é de conhecimento geral, mas o final dos estaduais ele vai acontecer porque é o dia de maior audiência do futebol na Globo no ano, na televisão, que é o dia que ela passa, um jogo interessante pra cada praça. É verdade. É um jogo que, né, todas as praças estão envolvidas com o jogo, então a maior audiência que a Globo tem é o final de semana do final dos estaduais, então pode ter certeza que eles vão dar, fazer de tudo pra esse jogo acontecer. A minha questão em relação à volta do futebol, cara, é uma questão meio conceitual de planeta. O que eu acredito no planeta é que o mundo pode fazer as mil cenas que ele quiser sobre o que ele quiser, mas no fundo, no fundo, quem manda é o dinheiro. E vai chegar um momento, e ele está chegando, que os clubes vão olhar um pra cara do outro, vão falar assim, meu amigo, nós vamos quebrar. É. Nós vamos jogar, ou nós vamos quebrar? Você pega teste, a gente faz do vestiário, eu não quero saber o que nós vamos fazer, mas nós vamos jogar. Então eu acho que no meio do mês de maio, lá pro dia 15 de maio, tá todo mundo jogando futebol. É, eu também... Sem público, tá? Sem público. Acho que eu tô com você a respeito da... Que a conta vai chegar e a gente já tá vendo grandes, clubes grandes, com dificuldades nas forças, mesmo com redução do salário. Imagina os pequenos, os menores, os médios, né? É desesperador, assim, eu tava conversando com o Mário Bittencourt outro dia, é assim, cara, é você pegar um clube que já vende um almoço pra comprar janta e tirar o almoço dele por 30 dias. Irmão, ele vai morrer de fome, não tem o que fazer, não tem solução, sabe? É. É uma coisa... Entende? Não tem possibilidade, a gente tá falando isso, por exemplo, não estamos falando só do nosso, e isso também pesa, porque assim, da mesma maneira que a gente tem aquela cabeça brasileira de que, ah, eu vou perder meu emprego. Sim, mas o seu chefe que vai fechar o negócio, vai fechar o negócio e ficar com uma dívida. Você vai arrumar um outro emprego, sua dívida vai ser essa do cara, né? Então, assim, a do clube brasileiro, ela pode ser o problema do salário atrasado, nós estamos falando, de repente, de clubes europeus que tem um faturamento de um bilhão de euros por ano. Né? Esse clube vai fazer uma dívida de 300, 400 milhões de euros. não é uma dívida fácil de ser pagada, né? Então, quanto maior o teu orçamento, maior o problema que você lida também. Então, eu acho que vai chegar o momento, que tá muito perto de acontecer, de que algum remédio tomara, dê um resultado um pouco significativo pro certo, e imediatamente as pessoas falam, meu irmão, eu tenho remédio, vamos voltar, porque não tem como manter, cara. É desesperador a situação. É. É verdade. Manda um abraço aí pro Mário Bittencourt, pra mim aí, grande Mário Bittencourt. Ah, é? Ô, Rica, você não sabe. O Mário, ele ameaçou processar o Milton, o negócio do... O que você fez na narração do Fluminense, Milton, que você fez a cagada danada? O detalhe foi o seguinte, porque tava o jogo final Cruzeiro e Fluminense, e tava o Fluminense naquela briga pra não cair, né, pro descenso. E aí, no finalzinho, foi Cruzeiro e quem, gente? O que foi, Eduardo? O time? Na CSA, não foi? Cruzeiro e CSA, e o Fluminense tava com outro jogo e tal. Não é, mas... E aí, o Cruzeiro acabou tomando um gol no finalzinho, e a galera começou a comemorar muito dentro de campo, depois nos vestiários, e o nosso narrador, que é uma anta de Colan, vira e fala, ah, você tá comemorando? Com certeza, né? A gente só dá as malas grandes. Vamos lá, uma graninha. Vamos lá, uma graninha. Porque os caras do CSA, os caras do CSA estavam comemorando... Já tinham caído, né? Já tinham caído. E eles estavam caindo pra na CSA. O que é que vocês estão comemorando, né? E aí, houve uma confusão, o torcedor Fluminense entrou no meu Twitter me escrachando. Tem que provar, se você tá falando... E aí, gente, uma mala branca não é um problema, né? A mala branca paga você pra fazer aquilo que você deveria fazer, ou seja, em tese é só um incentivo, não tem problema nenhum. Agora, achar que não houve mala branca naquele jogo também é uma pureza desgraçada, né? É, mas eu concordo também. Eu não sei se foi do Fluminense, mas que a mala branca ouve, ouve. Ô, Rica, beleza? Ô, Ricardo, o castigo dele foi o seguinte... O castigo do Miltão foi o seguinte. Ele se retratou e narrou o jogo do Fluminense e o Fluminense ganhou, cara. Aí, aí dançou. A vida deu volta. Fala, Drô. Ele bota a volta nisso. Olha só, Rica, duas questões. A primeira que você falou, 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 falou da Argentina, mas você não falou qual o seu segundo time. Qual o time que você torce lá na Argentina? Na Argentina? É. Pra ninguém. Calma. Respira. E a segunda coisa é o seguinte. Eu sei que você é muito amigo do Bernardo Pontes, um baita profissional. O meu sócio, inclusive. Hoje tá lá no Flamengo, enfim. Como é que foi aquela promoção? Como é que foi essa questão que você fizer de fretar avião pra levar a torcida do Grêmio pra Argentina? Como é que foi isso? É complicado poder comandar uma parada dessa? Cara, a loucura... Foi meio que uma loucura que a gente fez. A gente tinha feito um site que a gente até tá com ele desativado temporariamente. Aquela de relação entre fãs e ídolos e tal. Você podia, por exemplo, comprar uma mensagem de áudio do Fred. Uma mensagem de vídeo do Fred pro seu filho. Essas coisas, né? Que hoje em dia são muito tentados. Você tenta conseguir, mas se você não tiver um meio de chegar no cara, você não consegue. Isso nos Estados Unidos é uma realidade. No Brasil, o artista ainda olha como... Ah, não sei. Vai parecer que eu tô... Ué, tá ganhando dinheiro. O trabalho é esse. Mas o brasileiro tem essa coisa com a questão de achar que tem que ser grátis e tal. Enfim. No meio desse caminho, o Grêmio foi chegando nas finais. Eu tenho um relacionamento muito legal lá com o pessoal do Grêmio. E eu comecei esse relacionamento, inclusive na vitória em cima do Galo. No título em cima do Galo. Viado. É. E aí surgiu um cara que falou, porra, a gente precisa fretar um avião pra assistir Grêmio e Lanusso. Eu falei, precisa. Aí o Bernardo falou assim, então, a gente tem aqui a possibilidade. O cara é um dos patrocinadores do Grêmio. Ele falou que ele consegue... Porque são poucos ingressos, né? São cento e poucos. Não é um... Cento e quarenta e quatro. Cento e quarenta ingressos. Ele falou, ele tem uma carga lá que ele tem de direito, então a gente só precisa fazer. Só. O avião, os ônibus, a logística, tudo isso. E Lanusso, com a polícia, tal, não sei o que. O Bernardo falou, vamos embora. Eu falei, Bernardo, eu tô fazendo nada. Fizemos. Aí o Grêmio ganhou. Foi uma festa do cacete. Levamos o Caio Ribeiro com a gente e tal. Foi muito legal. A parte difícil, cara, era assim, primeiro que a Ida, ela sempre tem um ou outro idiota que bebe mais do que deve e esquece que tá indo pra um país que não é o dele. Então teve um cara que passou da Polícia Federal Argentina e urinou. Nossa. Que maravilha, hein? Eu falei, irmão, conseguimos levar o cara pro estado. Chegou no estado, o cara continuou a beber. A polícia desceu na porrada, mandando a gente descer, ele subiu na alambrada. Cara, eu fui lá, puxei o cara, falei, vem aqui, deixa eu te falar uma parada. Aqui não sei o que, eu quase dei na cara dele. Falei, irmão, tu vai ficar aqui preso. Tu vai estragar a tua final. Seu time vai ganhar a porra do campeonato e você não vai ver. Se você quiser, a última vez que eu avisar. Daqui pra frente eu vou deixar você aqui. Aí eu não sei se os amigos, eu não sei quem colou no cara, achei que deu uma aliviada. E na volta, evidentemente, como o Grêmio ganhou a Libertadores. Você sabe como é que é a Argentina, né? O que aconteceu na Polícia Federal? O que aconteceu na Polícia Federal? Às três horas da manhã, nós voltávamos pro Brasil com o voo fretado. Nós chegamos a uma e meia na Polícia Federal pra fazer. Todos os guichês da Polícia Federal esvaziaram, porque só tinham brasileiros ali. E nós fomos atendidos e embarcamos nas sete. Meu Deus. Beleza, hein? Com o pé, sem água, sem nada. E os argentinos olhando pra gente com cara de deboche. Tipo, a gente vai ficar deixando você aqui. Mas você acha que os caras fizeram sacanagem isso, ô Rica? Com certeza, pô. Por que que você embola o teu próprio trabalho pra manhã seguinte durante quatro horas? Com o aeroporto funcionando com dois voos fretados. Tanto que, não só a gente, como o Grêmio também embarcou de manhã. Nossa. Não só a torcida, como o Grêmio também só conseguiu voltar de manhã. Caramba. O avião do Grêmio tava parado do nosso lado, a gente saiu do Grêmio, saiu cinco, dez minutos depois. E lá nos é embaçado, né? Foi lá que teve aquela treta do Galo com o Leão. O Leão quebrou a face, nos é embaçado. Foi agredido lá, né? A torcida dos caras, até que na final se comportou bem. A gente fez o voo fretado também pra Dubai e fizemos pro Grêmio e River. No Grêmio e River, aí a gente sentiu que é uma polícia atalinhada com uma torcida. É. Foi desse jogo aí do Lanús que o Leão apanhou, não foi isso? Foi, foi. Eu até falei, sabe qual que é o chá preferido dos argentinos, do Lanús, lá? Hum. Mate e Leão. Ah, você fez. Olha, pá, o que que é isso, hein? Olha o humor aí. Onde o humor, hein? Onde o humor é essa, hein? Ó, ô, Rica, um segundinho só pra você tomar uma aguinha. A gente vai fazer só um intervalo rápido aqui e a gente volta. Não vai fazer nada mesmo, né? Não, que isso. Tá tranquilo em casa. Tá tranquilo, né? Então, só um segundinho só pra gente fazer aqui. Pagar as contas e a gente já volta. Pode ser, rapidão? Bora. Bora lá. Então, a gente vai fazer um intervalo rápido e volta com o Rica Perroni, nosso convidado especial na live de hoje, no 98 Futebol Clube. Fica aí. Vai, vai. Vai e volta. Bom dia. Aqui é José Silvinho de Itaúna. A seleção que eu mais gostei de ver jogar foi a de 2006. Não tem como que a seleção tá perdido, não, né? Era pro jogador que não queria ganhar a Copa. Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká, Fenômeno. Então, foi a melhor seleção. O jogador mais marcante foi o Ronaldo. Mas o jogo, a derrota que mais feriu o meu ego foi em 2001, na quarta final da Copa América, Brasil e Honduras. E o time que mais me marcou foi a seleção do Cruzeiro em 2003, que foi triplice-coroa. Aquilo também era uma seleção. 2006, realmente, hein? Como é que perdeu aquele time lá? A festa farra também que fizeram, né? Uma exposição danada. Vamos falar da FUMEC, Roberto. Robertão, o futuro do seu time no campeonato não depende de você, a gente sabe disso. Mas o seu futuro quem faz é você, Robertão. Por isso, inscreva-se para os cursos de pós-graduação à distância da FUMEC. É. São MBAs na área de gestão e o curso de psicopedagogia. Tudo com a mesma qualidade dos cursos presenciais, só que com a flexibilidade de tempo e local. Você que escolhe quando e onde estudar. Já pensou no seu futuro? Então, acesse pós.fumec.br. Inscreva-se, pós-graduação FUMEC 2020, o futuro que se prepare pra você. É demais, hein? Nosso bate-papo hoje com o Rica Perrone, nosso convidado na live especial do noventa e oito Futebol Clube. Assunto tá rendendo, seleção brasileira, futebol brasileiro, a volta do futebol. Brasil e Argentina, tem perguntas, Igor? Tem muita mensagem pro Rica aqui no WhatsApp, claro, da noventa e oito, nove, nove, três, um meia, noventa e oito, noventa e oito, tem aqui, ó. Mandou o Ricardo Rica. Falou aqui, ó, vou te falar que eu não gostava do Rica não, viu? Sempre que eu lia uma matéria dele, geralmente ele falava mal do Galo. Hã? Ouvindo esse bate-papo, virei fã. O Rica... Como assim eu falava mal do Galo? O Rica é atleticano aqui em Minas, não é, Rica? Não, também não é assim. Ó, comigo e com o Cris Galo, você fala que é, cara. Sim, porque eu tô bebendo com vocês, entendeu, cara? Entendi. Mas você tem um apreço aí pelo Galo, pela torcida do Galo, né, Rica? Claro. Tem, a torcida do Galo é muito forte, cara. Muito forte. Eu gosto de torcida de massa, tal, popular. Eu gosto muito. Bom, mesmo depois... Eu fiz algumas entrevistas com o Pedrinho e tal. Eu não sei se vocês viram eles falando. Juntando qual é a maior torcida e tal, a torcida mais forte e tal. E dois ou três responderam a do Galo. Mesmo depois de 2013, a oitava de final, Atlético e São Paulo... E a autora também falou. É, a autora também. É, cara, eu não tenho muito problema com isso, não, cara. Porque, assim, o que é um momento absolutamente histórico pro Galo, como foi aquela Libertadores... É, sem dúvida. Eu coleciono, né? Ah, vai pro inferno, né? Aqui, ó. Eu coleciono. O Eduardo mandando mensagem aqui também. Ele falou. Caralho, quem que é esse doidão aí, velho? O cara é top e tal. A galera curtindo bastante a participação do Rica. Mas lê os que xingam também. Eu gosto dos que xingam. Não, os que xingam ainda não apareceram não, viu, Rica? Pelo menos na produção aqui não mandou selecionado pra mim quais foram não. Para de passar pano pra mim, produção. Ô, Rica, a gente na volta trouxe áudios também dos ouvintes da galera aqui falando sobre a seleção que mais marcou. A derrota que mais machucou. Pra você, qual foi a derrota da seleção brasileira que mais machucou? Deixou sequelas, por assim dizer. Cara, 86 eu vi meu pai com... Acho que foi a única vez que eu vi meu pai meio que com uma carinha assim de quem poderia não aguentar o choro. Meu pai é um cara que não mostra muito sentimento e tal. Naquele dia eu achei que meu pai deu uma bambeada ali. Eu sei o que vocês estão pensando. Em relação à minha fase mais adulta, a final de 98, porra... A final, né, cara? A gente estava muito perto. E por incrível que pareça, 2010 e 2018 foram duas copas que eu achei que o Brasil foi eliminado em duas partidas que nós não merecíamos perder. Nós jogamos bem melhor que a Bélgica e bem melhor que a Holanda. Então eu fiquei chateado. Agora, 2014 eu estava lá, né, cara? Nesse estádio que eu acho que deveria ser implodido, inclusive. E nada vai ser pior que aquilo. É. Acho que foi o pior dia da minha vida. Acho que nunca... Para quem ama futebol, né, cara? Por mais que a gente tenha as nossas diferenças clubísticas, eu acho que nada pode ser mais doloroso para quem ama o futebol brasileiro e tal do que você ver o futebol brasileiro ser humilhado daquela maneira, sendo que aquilo sempre foi o que a gente sempre ostentou, né, cara? Como a única coisa que o Brasil consegue dar certo e ser melhor que os outros. Então, aquele dia ali foi... Nossa Senhora. Você imagina então como é que foi o tal do 6x1 para a gente, velho? Mas sempre tem um lado positivo disso aí, ô... Qual é o lado bom? Ué, a Belo Horizonte é a cidade mais conhecida na Alemanha. E tem ainda um lado melhor ainda, Rick, disso aí, que a Argentina não foi campeã aqui dentro. Ah, tem isso ainda, tem isso. Isso aí, cara. Eu fui para o Maracanã e vou te falar, cara. Entrei no Maracanã, era final, escondi minha credencial, eu falei, bom, se der merda não tem outro jogo para eu ir, então ninguém vai me proibir de nada. É o último, né? Escondi a credencial, fui para o meio da torcida e tal. Rapaz, quando a Alemanha fez o gol. Meu Deus do céu. Mas eu não sei como é que eu não apanhei dos argentinos. Porque era dedo na cara, era... Porra... Deixa eu perguntar uma coisa, porque o pessoal me escrachou aqui. Porque eu falei assim, gente, o Brasil tomou essa goleada da Alemanha porque o Neymar não estava jogando. Você concorda ou não? Não, eu acho que o Brasil teve uma pane psicológica. E essa pane mental passa pela falta do grande craque e do capitão. Os dois não estavam, né? Nem o Thiago, nem o Neymar. Então, se o Neymar tivesse, provavelmente, nós teríamos uma outra liderança técnica em campo, nós teremos uma outra postura, porque ele pode falar o que quiser do Neymar, mas o Neymar é um cara que não gosta de perder. O Neymar é um cara que briga para ganhar o jogo. e provavelmente os lances em que o Davi Luiz se joga para o ataque... Meu Deus! O Thiago Silva estaria lá atrás porque estaria chorando. Então... Correr e chorar é difícil, né? Eu não gosto para mim... Brincadeira, pô. Porque eu já tive problema com o Thiago Silva durante a Copa de 2018, não quero ter mais, estou brincando, Thiago. Mas eu também não acho que o Thiago seja essa sumidade que o pessoal pinta ele, não. Bom zagueiro e tal, mas essa sumidade... Não, ele é bom zagueiro. Ah, não sei o quê. Eu só acho que capitão, não. Capitão é coisa para postura. Não é um cara... Não seria titular da minha seleção hoje. Ah, zagueiro também não é para ser craque, velho. O zagueiro bom é o zagueiro que não deixa passar, não é? Enfim, cara. Os caras pegam aí o zagueiro do Liverpool. Choco! Craque de bola. Gente, por favor, me ajuda aí, né? O Renato Andrade, Gilberto, de Brasília, está mandando mensagem aqui. Falando que o amigo do Rica, André Rizek, mandou um abraço para você, viu? Opa, manda outro para ele e para o Maurão. Estamos juntos. Nós dois estamos bloqueados por eles, né? Aqui, o Wellington Ventura, de contagem, falando que o Rica Perrone é simplesmente fantástico. Quem que é esse caboclo aqui? O Marco Túlio, falando que o Rica fala muito sobre classificação planejada, que acha isso muito interessante, aquelas planilhas suas a respeito da classificação em cada rodada que os clubes planejam no ponto corrido. O ponto corrido dá uma mala, né, ô Portuga? Portuga? Ó, o Rica. Chamou de Portuga? Agora, agora, agora. Ah, chamou de Portuga. Chamou de Portuga. É que os meninos vieram aqui agora para falar assim, não, vamos botar o Portuga e o Rica no ar junto. Eu falei, não, calma, onde cada vez, gente? Agora a amizade estremeceu. Foi mal, Rica, vai. Agora ficou por chegar. Agora, próxima vez que você vier aqui, não tem molejão para você, não. Acabou, né, o show lá, né? Não tem, né? Eu vou levar você no show do bolero para você largar a mão do seu... Você é louco, né? Mas, enfim. Esse negócio da classificação planejada aconteceu de uma forma muito engraçada, cara. O maior sucesso do meu blog é isso, as pessoas acompanham toda a rodada, uma encheção de saco, atualiza aquilo, atualiza... O que é esse negócio, cara? A grosso modo, um dia eu estava sentado no CT do São Paulo esperando a coletiva, o Milton Cruz passou do meu lado e parou para conversar comigo e deixou um papel em cima da mesa. No papel em cima da mesa tinham seis jogos, seis adversários do São Paulo. E estava V, E e D, na hora da rota e empate. Eu falei, bom, eu não sou idiota de achar que algum treinador no mundo planeja ganhar todos os jogos do campeonato. Obviamente, quando você começa o campeonato, o cara sabe, eu vou fazer... Nesses próximos dez pontos eu quero fazer sete, eu quero fazer seis. E ele sabe mais ou menos aonde ele pode perder os pontos. Não significa que ele vai entrar para perder, mas ele calcula alguns resultados conforme a probabilidade. E eu comecei a olhar aquilo ali e perguntar para ele, falei, como é que vocês fazem o cálculo? Ele falou, cara, tem muito de momento. Mas, inicialmente, no começo do ano, é um cálculo meio simples. A gente considera que no clássico, nós vamos empatar, nós podemos empatar, que não é um resultado ruim. Isso não significa que o time vai entrar para empatar, entendeu? É o cálculo matemático da busca pelos setenta e poucos pontos. Nós imaginamos que dos outros onze grandes, fora de casa, são os jogos que nós podemos perder. Aí tem os times que são pequenos, que a gente tem que bater em casa e fora. E tem os times medianos que a gente pode dar uma empatada fora. Estante Paranaense, Bahia, tal, não sei o que. E a gente sempre considera que em casa nós temos que ganhar todos os jogos. Esse é o método para se chegar aos setenta e quatro. Claro que vai alternar. Vai ter um jogo em casa que você vai perder e ganhar um jogo fora de casa de um dos doze. Essa é a graça. A classificação planejada só mostra o seguinte. Você pode estar na décima rodada do Campeonato Brasileiro, você pode ter cinco pontos a mais do que eu, e você pode não ter uma campanha muito melhor que a minha. Por quê? Porque você pode ter jogado só contra times fracos fora de casa e em casa contra os grandes, e o teu adversário já matou Grêmio fora, Palmeiras fora e Inter fora. E aí? É verdade. É essa discrepância que eu queria mostrar pra lá. Por quê? Por exemplo, o que a planejada mostra nesse último ano? Durante todo o campeonato a planejada mostrou o seguinte. O vice não é o Palmeiras, é o Santos. E terminou dessa maneira. Porque ela dizia, o Santos já enfrentou o que o Palmeiras vai ter que enfrentar. E no final das contas deu isso mesmo, entendeu? É, então assim, a gente não dá pra você planejar mesmo, né? Por mais que você faça esse... A gente só sabe o grau de dificuldade, entendeu? Onde é que vem a dificuldade maior. É. Por mais que você estabeleça metas, é só lá no final mesmo. Você não curte pontos corridos, ô Rica? Você acha que tem menos emoção? Você acha que o problema tá na emoção? É que o mata-mata é mais legal? É porque tem mais emoção? Eu acho duas coisas, cara. Eu acho, primeiro, que é muito mais divertido. Tem que ser mais divertido, porque o futebol é feito pra nós. E se pra nós é melhor, ponto, acabou. Isso é o que os clubes acham, os jogadores, etc. A discussão desportiva não pode sobrepor a discussão do consumidor final, que somos nós. Mas o principal, pra mim, é a falácia do argumento de que os pontos corridos tornam o resultado mais justo. E eu acho isso um grande absurdo. Porque, pra mim, não pode ser justo eu considerar assim. Bom, qual que é o conceito? Todos jogam contra todos em igualdade de condições. Mas, no final, quem fez mais ponto ganha. Não é verdade. Porque você vai pegar o Grêmio que jogou com o time misto pra jogar Libertadores. O outro vai pegar o Grêmio completo. Você vai pegar esse aqui. Quando chega no final, vamos supor que você tem um cenário ali mais ou menos justo. E aí chegam os três, quatro últimos jogos, que é onde fica claro pra todo mundo que cada um tem que fazer pra atingir tal objetivo. Dois times pegam... Um lá pega dois times de férias. Um pega o outro pra entregar, porque o rival vai ser beneficiado. O outro pega, dependendo de não sei o que. O outro bota o time de juniores. Desculpa, isso não foi decidido justamente. Isso foi decidido muito no acaso. Então eu defendo que se você chega até esse final, e no momento que você chegar nesse final, você fala Bom, então agora é o seguinte. Pra que não haja fatores pouco relevantes entre os dois, determinando o resultado final, eu coloco vocês frente a frente em igualdade de condições no mesmo campo. É só isso. E dou toda a vantagem do mundo pra quem chegou em primeiro. Só que agora você vai ter que ganhar dele. Porque teve uns três, quatro anos atrás, um campeão brasileiro que não ganhou do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. É, eu também acho, e sem contar, né, Rica, que o brasileiro gosta daquela clima de mata-mata, de decisão. Pô, eu fui Mineirão noventa e seis, noventa e sete, noventa e nove, é, dois mil e um, Mineirão lotado. Perdeu todas, né, Igor? Não, mas é que noventa e nove foi roubado, cê sabe, né? Noventa e seis, o Alex Alves lá na portuguesa destruiu lá. Você resolveu, né, Igor? O gole de cobertura no Tafarel. Agora, noventa e nove, teve aquele pênalti. O chute do Robert na mão do índio lá no Corinthians. Nossa, teve o... Aquilo foi muito na cara do Marcelinho de Freitas. Teve, teve mais. Você é meio pé frio, hein? Tem porrada no Armancini ou... Não, pé frio, cacete. Eu dei volta olímpica na Libertadores e na Copa do Brasil pra cima do Cruzeiro, filhão. Pé frio. Tá bom. É o time que era aqui que... Por exemplo, noventa e nove, a gente teve o problema do... Do Marques machucar e ter o curê, né? Aliás, ô, 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 Rica, você é de São Paulo e mora no Rio de Janeiro, né? Como é que foi essa escolha e essa opção por essa troca de cidade? Não é por questão de onde o patrocinador tá, porque em São Paulo o dinheiro corre muito mais do que no Rio, né? Ah, é bom senso mesmo, né, cara? Você pode morar em São Paulo ou pode morar no Rio. Se você escolher São Paulo, tá de sacanagem. Mesmo com os cariocas? Ah, porra, o Rio de Janeiro é... A qualidade de vida aqui é brincadeira. Isso aqui tem samba o dia inteiro, eu fico de chinelo. Às vezes eu passo uma semana sem botar um tênis. Isso aqui é maravilhoso, porra. É bom demais, eu adoro o Rio também. A gente brinca por causa da rivalidade do Rio de Janeiro. Ah, é, eu já conheci alguns lugares do mundo. Eu vou te falar que, assim, eu conheço o Brasil inteiro, né? Eu conheço bastante o Brasil inteiro. Recife, o que você acha de Recife? Eu não gosto da cidade, assim como Salvador, eu gosto mais das... Das praias afastadas, é. Eu não gosto muito da capital. E eu? É, por exemplo, eu adoro o Morro de São Paulo, mas Salvador eu não gosto. Não, mas peraí, ele diz que... Eu gosto de porto de galinhas e não gosto de Recife. Não, mas eu acho que o Rica fez um comentário sobre Recife. Ele foi muito educado. Polido. Você, você, você quando fala de Recife, você destrói a cidade. Não, não, não. Você destrói o seguinte... Pra quem é o pernambucano que tá ouvindo o programa, ele fica ofendido. Não minta. Não, minta, todo mundo é testemunho aqui. Você, mineiro, que custa juntar um dinheirinho pra visitar uma praia. Não gaste esse dinheiro passando uma semana em Recife, porra. Ah, mas isso é diferente. Tô errado, Rica? Concordo. Agora você pegou leve. Vai pra Maceió, vai pra Maragogi, tem praias muito melhores em volta. Porque quando você tá em Recife, você tá numa cidade que não deixa de ser uma capital. Então, ela tem aquela muvuca da capital, ela tem as questões da capital. Ah, mas tem capitais legais no Nordeste. É porque tem muito lugar melhor em volta, entendeu? E tem capitais legais no Nordeste também. Natal é legal, Fortaleza é legal. Muito. Eu não tenho problema em me reconhecer. Eu sou paulista, não tenho problema nenhum. Mudei pro Rio, por quê? Porque o Rio é melhor. Ué, pra viver é melhor. É. Eu não me ofendo com... Eu sei que o pessoal do Nordeste é muito bairrista com isso, né? Eles se sentem agredidos quando você não gosta de alguma coisa. Mas, gente, uma vez eu fui pra Manaus. Aí eu voltei de Manaus, aí você fica naquela situação, né? Aquela coisa meio de famosinho, né? A pessoa fala, e aí, o que você veio pra cá? Ah, o que você achou de Manaus? Eu falo, gente, se eu falar, vocês vão me dar um foda. Ele me pergunta isso, né? Ah, e é maravilhoso, porque às vezes, uma vez eu tava com um artista, com um ator, junto, fazendo uma live, muito tempo atrás. E aí alguém entrou e falou, eu tinha acabado de voltar de Manaus, daí o cara falou assim, não, desculpa, eu tinha passado por Belém. E aí você vê a diferença do artista pro maluco, né? O cara chegou e falou assim, gente, eu sou de Belém. Quando vocês vêm pra Belém, o artista do meu lado falou assim, ô, Belém, beijo pra Belém, adoro Belém. Eu falei, mano, olha só. Eu não conheço um ser humano que passou um momento na vida dele, falou assim, eu tô juntando um dinheirinho pra passar férias em Belém. Aí sempre que posso vou a Belém. Ninguém vem pra Belém, gente. Para com essa porra desse papo, cara. Coisa hipócrita, gente. A própria pessoa de Belém, ela quer ir embora. Por que você quer fazer isso? Eu não entendo qual é a necessidade dessa puxação de saco hipócrita, entendeu? Ô, Rica, o futebol brasileiro. Também não gosto muito de Belo Horizonte, não, tá? Não, mas Belo Horizonte nunca foi cidade turística também, não. Mas pera aqui, mas não gostar, uma coisa não. Aí, tá vendo? 880. Mas uma coisa é não ser cidade turística. Tá, isso é um problema que pode ser corrigido com o tempo. Não desgosto, mas não é um lugar que eu vou viajar, entendeu? É, mas é isso aí. Não, mas se você morasse em outro lugar, você ia virar e falar Eu vou em Belo Horizonte. O que você vai fazer em Belo Horizonte? Eu vou via a rua do Amendoim. Para quem, aqui, aqui, não tem praia, não tem samba todo dia. Não tem museu. Não tem museu. Não tem, mas não é nada assim. É, ué. E vocês não dão conta, que eu sei. Eu sei que não dá conta de beber com a gente, velho. Vocês não dão conta. Vocês não dão conta. A Jéssica te derrubou no golo. A Jéssica Meirelles, ela te derrubou no golo, que eu sei, velho. A Jéssica é uma alcoólatra, gente. O que eu posso fazer? Ô, Ricardo, vamos assim, olhando, se é que tá no Rio de Janeiro, olhando pra esse Flamengo de ontem, hoje e amanhã, né? Acabou o futebol brasileiro? Quer dizer, tá nos modos do futebol espanhol, o Flamengo com a receita que tem, com o time que tá montado, vai ganhar mais três, quatro, cinco campeonatos brasileiros, pode levar mais Libertadores e não vai ter graça mais? É isso? Acabou? Ou você acha que tem alguém... Algum time pode bater de frente? Pra todo tipo de vírus aí, né? Tem uma cura. O São Paulo foi um vírus durante um momento, acharam a cura, o Corinthians já foi, o Palmeiras já foi, o Grêmio já foi, o Inter já foi, o Cruzeiro já foi e tal, e você sempre acha a cura. Então, qual vai ser a cura pro momento em que o Flamengo vai estar ganhando absolutamente tudo? Provavelmente vai ser algum clube perceber e falar, bom, eu não vou ter o dinheiro do Flamengo. Então, eu vou fazer isso de uma maneira que a minha base seja o suficiente pra peitar o Flamengo. Então, amanhã ou depois vai aparecer um clube que consiga fazer isso. Então, hoje você já tem, por exemplo, um time que faz frente, entre aspas, ao Flamengo nos últimos anos, que é o Grêmio, é um time que contrata muito pouco. O Grêmio faz quase todas as suas reposições dentro de casa. O Santos, por exemplo, é um time que todo ano eu falo isso, eu falo, quem são os favoritos do campeonato? Assim, ó, é o Palmeiras, esse, esse e aquele. E o Santos, o Santos nunca tire, porque você não sabe se dali vai surgir cinco moleques que tu nunca ouviu falar e vai acabar o campeonato, você nunca sabe o que vai acontecer. Não, o Santos é sempre uma surpresa, aliás é aniversário do Santos, eu sei não ver o que eu acho. Então, assim, eu acho que o Flamengo tá vivendo um momento muito, muito importante na história dele, muito grandioso, o time é muito bom, tá dando tudo muito certo. E a tendência é o Flamengo fazer isso durante dois, três anos, que é o que normalmente duram as fases dos grandes clubes. Isso não significa que o futebol acabou, porque todos os outros passaram por momentos assim. Eu acho que o Flamengo vai ser destronado em algum momento, claro, porque o natural é assim, nós temos cem anos pra explicar isso pra gente. Eu não tenho motivo pra acreditar que dessa vez vai ser diferente, entendeu? Ah, pois é, eu acho que realmente, você tem razão, mais uns dois, três anos, aí vamos ver o Flamengo ainda... É, não, enquanto tiver esse time aí, irmão, vai ser difícil. É difícil. E o técnico, né? Você não acha que também tem... Muito. Muito do técnico do time, né? Muito. Não, quando eu digo o time, eu tô incluindo ele. É, pois é. Realmente é puxado. Não é? Joga muito, é muito rápido, é muito bem armado. Putz, é muito difícil parar. A ideia de jogo do Jorge Jesus é uma coisa... Assim, não é nada que a gente já não tenha visto, tá? Mas, inclusive, que nos agrada muito, mas que não vinha sendo praticado, não vinha sendo colocado em prática aqui no futebol brasileiro, né? É jogar do jeito que a gente gosta. Ele tem um compromisso com o desempenho além do resultado. É. É uma coisa que os técnicos brasileiros foram perdendo ao longo dos anos. É. É verdade. Ô, padrinho, você pediu, levantou a mão? Sim. Ô, Rico, o negócio é o seguinte. Você, como São Paulino, pra você, qual a característica melhor desses três centroavantes que passaram pelo São Paulo? Que você gosta, que você falou, esse camarada, se estivesse jogando num time tipo esse, que o São Paulo fez os três campeonatos mundiais, e os três também da Sul-Americana... da Libertadores, vamos lá. O Careca, o Luiz Fabiano, ou o Serginho Chulapa? O Careca, muito, muito melhor o Careca. Né? O Careca. Ele é bem melhor que os outros dois. O Serginho Chulapa é o maior artilheiro da história do São Paulo. Mas o Serginho Chulapa é um brigador, né, cara? É um cara que, pô, vai pra porrada, que... Tanto que é engraçado que o Serginho Chulapa, o maior artilheiro da história do São Paulo, é identificado com o Santos, né? Que é uma coisa que me intriga pra cacete isso. O Careca era craque. O Careca era muito diferenciado. E o Luiz Fabiano, cara, por mais que tecnicamente ele seja um grande jogador e ele tivesse tudo nas mãos dele pra se tornar um dos maiores da história também ali, ele era um jogador que optou sempre por ser expulso ou sumir nos momentos decisivos em vez de ser o protagonista. Então, ele fica com essa marca. O Luiz Fabiano é um cara que passou, fez 300 gols, talvez 275 mil inúteis, né? E quando a gente precisou do Luiz Fabiano, ele não fez. Ele não só... Ele me lembra muito o Kleber Gladiador. É muito parecido. Os dois... O Luiz Fabiano é muito mais talentoso, mas os dois tinham muito talento quando você falava, bom, então agora você resolve. Era a hora que ele estava... Ele se sentia maior do que o clube, sei lá, ele era expulso, fazia uma bobagem. Por algum motivo, ele surtava e deixava na mão. Esse é o histórico do Luiz Fabiano, tanto que o número de títulos da carreira do Luiz Fabiano não condiz com a qualidade dele, que a qualidade dele é enorme. Mas ele era um cara que tinha síndrome do pânico e decisão. É difícil compreender isso. Treme, né? A gente sabe quando o pessoal treme mesmo. Ah, Igor. Não é uma hora. Ô, Rica, eu digo o seguinte, você que é de fora, um cara que não está aí contaminado com nada, qual o maior time vencedor em Minas Gerais, na sua visão? Você quer o maior time vencedor ou o maior de Minas? O Américo. Que seja o maior de Minas, o maior vencedor, o que você quiser. Cara, eu tenho uma separação para fazer entre Cruzeiro e Galo, que é como eu vejo os dois. Se eu falar aqui, eu vou tomar muita porrada para o resto da semana, mas eu vou falar porque eu não me importo. Você mora longe também? Ninguém vai. Eu moro longe, ninguém vai me bater pessoalmente. É o seguinte, eu acho que o Cruzeiro, ele é o time que carrega os grandes títulos de Minas Gerais. E o Atlético Mineiro é tão grande que mesmo com todos esses títulos, o Cruzeiro jamais conseguiu se preocupar com alguma coisa que não fosse o Atlético. E o Atlético Mineiro, ele é o time. Eu já cheguei em Belo Horizonte, sempre que eu vou a Belo Horizonte, eu vou para jogos, tá? Eu vou para grandes jogos. Minha ida a Belo Horizonte normalmente é para futebol. E eu costumo dizer, é algo parecido que acontece em São Paulo em relação ao Corinthians e o meu time, mas que eu não tenho problema em reconhecer, que é o seguinte, quando você desce de avião numa noite de grande jogo do Cruzeiro, você vai descobrir quando você entrar no táxi e estiver chegando lá na cidade. Quando você desce do avião no aeroporto e é jogo do galo, você descobre porque dentro do aeroporto alguém vai gritar galo do nada. E alguém vai... O tempo inteiro, a impressão que eu tenho é que a cidade é tomada pelo Atlético, os atleticanos fazem um barulho popular maior do que o Cruzeiro para dizer que o dia é deles. Nossa, você dizendo isso aí, o Miltão, você ganhou o inimigo agora. Ih, rapaz. Mas isso não significa que dentro, por exemplo, mas o Cruzeiro é o time que transforma isso em título. E o Atlético é o time que tem a mística. Eu acho que cabe os dois porque a diversão é essa. São Paulo e o Corinthians, por exemplo, quem ganhou mais historicamente? É o São Paulo. É verdade. Mas o time de São Paulo popular é o Corinthians. então é muito difícil isso, cara. Agora, enquanto um for o grande problema do outro e será sempre, a prova da grandeza do Galo é o Cruzeiro e a prova da grandeza do Cruzeiro é o Galo. Porque vocês se preocupam tanto um com o outro que vocês demonstram quanto o outro é importante. Dio, Miltão. Você tentou, tomou a jantada aí agora. Foi naquela carência, né? Ah, não, me faça um carinho, me fala do meu time, vai. Eu queria que ele falasse para as pessoas entenderem, porque vocês ficam assim. A gente é contaminado? O Cruzeiro, o Atlético, o Atlético, o Atlético. Porque eu acho o seguinte, o menor, quando não ganha título, ele tem que gritar para ser escutado. Então, por isso, o torcedor do Atlético não vai aparecer mais. O Atlético ficou, o Atlético tem uma fila grandiosa aí para contar. Enquanto ele via o Cruzeiro, eu não tenho dúvida de dizer que, porra, claro que o Atlético não vendo o Cruzeiro ganhar o tempo todo, os mais diversos títulos e ele não ganhar, é evidente que o Atlético se sentiu inferiorizado. Só que também tem aquela tese de que na guerra e nos grandes momentos é que os povos se unem. Então, talvez, a torcida do Cruzeiro tenha um fator parecido com a do São Paulo que é o de, cara, eu sou cômodo porque eu vou ganhar. Eu estou sempre ganhando. É mais ou menos isso aí. E a do Atlético é mais do tipo, cara, a gente está sempre se estudaindo, então a gente tem que lutar. O Milton tentou ali trazer alguma coisa para o lado dele, mas o Milton só fez o Rica corroborar com aquilo que eu sempre falo. O Cruzeiro pode ganhar, 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 que o Cruzeirense sempre vai se sentir inferiorizado em relação ao Atlético e sempre vai querer tentar denegrir o Atlético porque o Atlético tem uma coisa que o Cruzeiro não tem, que é paixão. O Cruzeiro, o Cruzeirense, ele vai lá na porta da sede do Barro Preto, vai ver um troféu e fala, eu amo esse troféu. O atleticano, ele vai na cidade do Galo, vai na sede de Lourdes, vai no Labarito, na Vila Olímpica e vai falar, eu amo o Galo, eu amo a torcida do Galo. É diferente, velho. É o casamento por interesse contra o casamento por amor. E o Milton falando como Atlético é Cruzeirense? Eu falo uma coisa curiosa, isso que o Igor está falando, eu não sei te dizer se é 100% verdade porque eu não moro aí, mas eu, como São Paulino, eu sempre disse uma coisa que me incomodava em São Paulo, que é você chegar na porta do estádio do Monombilotado, isso acontece toda quarta-feira à noite, você chega na porta do Monombilotado, o São Paulino não está falando assim um para o outro, mano, lógico que eu vi, é Libertadores, é Libertadores, é Libertadores. Quando você vai na porta do Paquembu, o cara está falando é Corinthians, ele não está atrelando absolutamente nada. É isso. E o São Paulino é um cara que atrela, o torcedor do Fluminense é um cara que atrela, ah, é Libertadores, é tal jogo, é isso, é aquilo, e eu acho que o Cruzeirense também deve ter essa sensação porque é um time como ganha muito campeonato, ele atrela ao maior, tipo, hoje eu vim porque é o principal jogo. O atleticano, eu já ouvi muito isso, é difícil você ver o atleticano justificar, ah, não, eu vou porque é Libertadores ou estou envolvido por causa disso. Ele põe o clube assim como eu acho que o gremista e o corintiano ele põe acima das conquistas até porque nem tem tantas ultimamente para dizer. E aí ele aprendeu a colocar o clube acima, né? É, mas o leque de opção é maior também, né, Rica? Entre o São Paulino e o Cruzeirense, eles já estão falando de conquista, de título, de disputa, então o nível é outro. Da mesma maneira que é o maior no bar que você queria comparar o tipo de paixão de um torcedor pelo seu clube é você afirmar que você é mais apaixonado por um clube real e por um clube do céu. Eu acho que gera uma união popular maior. É só isso. Tipo, eu como São Paulino eu jamais aprendi na minha vida que eu era fundamental no estádio para o São Paulo ser campeão. Tenho certeza que o Cruzeirense também não porque o Cruzeirense está sempre ganhando. O Atlético entendeu a vida inteira o seguinte, cara, se eu não estiver lá nem a pau. É, é. É porque ela... Inclusive a gente tem uma frase que a gente fala aqui que a gente não vai para o estádio para ver o galo jogar. A gente vai para fazer o galo ganhar. É diferente. Eu costumo dizer que eu não vou para o estádio de ver o São Paulo ganhar. Eu vou para ver o São Paulo jogar. É, mas é uma diferença do São Paulo com o Atlético. O São Paulo ganha título. O Atlético não ganha. Tenho, não. Sem dúvida. Mas ele está comparando o São Paulo com o Cruzeiro, Milton. Você não entendeu a explicação dele. Não, eu entendi. Eu tenho diversos jogos contra o Corinthians, cara, que me deixam essa sensação de até... Eu tenho um texto que eu escrevi um dia no aniversário do Corinthians onde eu razoavelmente reconheci isso dizendo, fala, é irritante ser contra o Corinthians. Porque embora o Corinthians às vezes ganhe menos do que você, ou às vezes nem ganhe, a capa do jornal é ele e você não consegue compreender exatamente por quê. É verdade. É exatamente nisso, no que eles conseguem imobilizar. É. É, é, cara, assim, a galera frenética participando aqui, ainda mais quando entrou nessa, nessa seara, né, do, do, da rivalidade em Minas. e de repente aparece um Igor Romeu aqui no nosso chat e diz o seguinte, o Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial, Rica? E aquele lá da década de 50, lá? Ah, mas aí... Que os caras falam. Que os caras falam. Cara, eu acho que, eu acho que tem que se valorizar, tá? É, os do Botafogo, os do Palmeiras, eu acho que tem valor. Eu só acho que não tem que querer misturar e rotular. Por exemplo, os títulos da Taça Brasil que deram pro Palmeiras como Brasileirão, pô, desculpa, os caras jogaram três jogos, misturem com a Copa do Brasil, sei lá. Mas misturar com o Brasileirão é uma coisa meio exagerada. Você vai pegar essa pequena Taça do Mundo, você não precisa chamar de mundial, mas você pode valorizar como um grande torneio que o Botafogo ganhou. Que os Fluminenses ganhou, que o Palmeiras ganhou. Eu acho que falta pra gente também um pouco de humildade de reconhecer e dar pra esses times o mérito que eles têm. Por exemplo, o Botafogo teve um momento na história do futebol brasileiro que negaram que se neste momento existisse a estrutura atual do futebol, o Botafogo ganharia dois, três mundiais, é burrice. O Botafogo era um dos maiores times do mundo. É verdade. Se não fosse o maior time do mundo. É verdade. Só que não tinha pra ele ganhar. Então, porra, como é que vai fazer? Aí tinha o quê? Na época era o Rio São Paulo, era o Carioca. Você diminuiu ou não reconhecer o mérito do que eles ganharam também acho que é ruim pra nós mesmos que estamos apagando um pouco da nossa história. O Galo ganhou títulos lá fora no momento em que esses títulos não tinham a representação que tem hoje, né? É. Não podemos apagar isso, entende? É verdade. Ô, Rica, tem um comentário agora na tela da live aí de alguém que mandou via Twitter. Rica ou Alexandre Matos separados na maternidade? Olha só, eu peso metade do Alexandre Matos. Eu ganho um décimo do Alexandre Matos. E os jogadores me odeiam muito menos do que o Alexandre Matos. Ô, Rica, uma última pra gente fechar aqui que entrevista show de bola, mas eu quero fazer uma última entrevista. A gente falou agora há pouco sobre o Flamengo, sobre o Campeonato Brasileiro e o Santos que foi o vice e hoje o técnico, ex-técnico do Santos tá assumindo, tá começando um trabalho no Atlético. Onde pode ir o Atlético do Sampaoli? E o que pode mudar também na sua opinião aqui no Atlético e na mentalidade também aqui do Atlético que você já colocou e colocou bem que é um time que não conquista tantos títulos e tá na fila há muito tempo. Cara, eu acho que se o Sampaoli conseguiu tirar do Santos com um elenco pior do que esse do Atlético com o vice-campeonato, eu imagino minimamente o Atlético na Libertadores ano que vem. Minimamente o que eu espero é que o Atlético esteja entre os classificados para a Libertadores ano que vem. Se o Atlético vai disputar ou não, vai depender, um, de o que vai acontecer com o calendário, dois, se o Galo vai saber usar como o Santos soube não estar em outros torneios, porque teve isso, o Santos não estava, enquanto os outros estavam, ou, bateu, 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 sai cachorro! Quase morreu o Munhá aqui a semana passada, sobreviveu já que ela tinha. Então eu acho que o Galo tem a possibilidade inclusive de ser uma surpresa no Campeonato Brasileiro, porque a gente imagina o Flamengo jogando os outros torneios até o final. É. O Palmeiras, e tal. Então o Galo, como absurdamente se livrou da Copa do Brasil, a catástrofe, financeira inclusive, eu acho que o pode acontecer do Galo acabar fazendo bom uso disso. É. Vamos torcer. Depois da chegada do Sampaoli a Belo Horizonte eu fiquei sabendo que teve até terremoto no Rio, de tanto que o pessoal do Flamengo tremeu de medo aí do Galo para o Brasileirão. Isso não é verdade. Agora, que o coronavírus é uma tentativa do Flamengo de interromper o dinismo no São Paulo é fato. Quando o Flamengo viu o que estava acontecendo no Morumbi e a bola começou a entrar, a bola do dinismo começou a entrar, Jorge Jesus imediatamente ligou na Europa e falou opa, pelo amor de Deus mande alguém morder um morcego na China, mandou a equipe dele para a China, morderam, mandaram o planeta, parou o campeonato e o Jesus falou agora calma, calma que agora o São Paulo vai perder o ritmo. senão é um projeto arruinado. Aliás, só para fechar, a gente está atrasado com o break já, o Rica, a frase que a gente costuma falar, que é igual assim, cachorro bom é cachorro dos outros, filho bom é filho dos outros, a grama do vizinho é sempre mais verde, o casamento bom é casamento dos outros, Diniz bom é no time dos outros também, já que você está vivendo na pele o Fernando Diniz no seu time? Ele é bom, ele é bom cara, é bom? Ele é bom, o time dele joga, dá gosto de ver jogar, é bonito, e ele não tem culpa se o Pato perder 18, os jogadores, os atacantes do Diniz eles tem AVC embaixo da trave, eu não tenho culpa cara, eu queria entender o que acontece. Pô, Rica Perrone, show de bola, que entrevista, que simpatia, astral elevadíssimo, valeu cara, por atender a gente, bater esse papo com a gente aqui, foi muito gentil com a gente, obrigado, quando tiver, voltar a BH, apesar de você não gostar daqui, mas vem cá tomar uma cerveja, e bater um papo com a gente aqui na bancada do 98 Futebol Clube, tem certeza que você vai embora com uma impressão muito melhor da cidade. Não, mas eu gosto da cidade, não é que eu desgoste, é um lugar que eu não frequento nas minhas férias, isso aí. Não adianta, tá todo mundo ofendido aqui agora, já é, já é. Vamos organizar o encontro no Boteco, no Albanos, do Portuga com Rica. O Portuga com Rica? Na mesma mesa? Na mesma mesa. Vai ser legal de bom. Acerta essa diferença aí. Ah, não tem diferença, é só o mal entendido. a gente toma um chope, dá umas discutidas e fica tudo certo. Isso, isso. Rica Perrone, forte abraço, tudo de bom, velho. Mais sucesso ainda pra você que você merece muito. Obrigado.